Joinville, no norte do estado, por exemplo, atingiu 78% de ocupação dos leitos totais, com 100% dos leitos do SUS destinados a pacientes com Covid-19 completamente preenchidos. São quatro hospitais públicos no município que atendem cerca de 26 cidades ao todo, vizinhas ali. Joinville tem o maior número de óbitos pela doença em Santa Catarina, com 50 mortes. Também é a cidade com mais casos confirmados, com mais de 3 mil positivos. Por isso, a Prefeitura divulgou hoje novas restrições. O decreto, que passa a valer a partir de sábado, suspende até 5 de agosto as atividades em cinemas, teatros, casas noturnas e museus. Também proíbe o consumo de cigarros ou charutos nos estabelecimentos. Segundo a Secretaria de Saúde, com base nos últimos testes, cerca de 18 mil joinvilenses já foram infectados pelo novo coronavírus. E em Blumenau, mesmo com o novo decreto, com medidas restritivas para combater a pandemia, o prefeito não descarta o lockdown. O município de Blumenau pode adotar medidas mais restritivas no combate ao coronavírus. O chamado lockdown não está descartado caso os números de covid-19 continuem aumentando na cidade. A informação foi dada pelo prefeito Mário Hildebrandt durante a coletiva na noite dessa quarta-feira. Nós temos discutido várias hipóteses aqui em relação a isso. Entre elas também é uma questão de, eventualmente, pode, se a situação se agravar, ser fechado tudo na cidade de Blumenau. Essa não é uma ação descartada. Tem uma equipe técnica trabalhando, a Secretaria de Saúde está trabalhando. Em uma semana, Blumenau registrou 812 novos casos de coronavírus. Conforme dados do governo do estado, a cidade tem 742 casos de covid-19 para cada 100 mil habitantes. Enquanto em Santa Catarina, essa média é de 513,8 casos. A taxa de ocupação das UTIs para pacientes com coronavírus está em 54%. E foi justamente pensando em controlar o contágio da covid-19 que a prefeitura emitiu também nessa quarta-feira um novo decreto que altera as medidas restritivas em estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios. As novas medidas consistem em limitar a entrada em 40% da capacidade de público. Antes, o permitido era 50%. O decreto prevê ainda que o acesso aos mercados de somente uma pessoa por família passe a ser uma recomendação, não uma normativa. Outra recomendação é que o prazo de vigência de ofertas de produtos seja superior a um dia, a fim de se evitar a concentração de clientes. Uma outra ação para conter a pandemia entra em vigor na sexta-feira. A Secretaria de Promoção da Saúde vai disponibilizar um canal online para agendamento dos testes rápidos de pessoas que moram no mesmo domicílio de pacientes recuperados da covid-19. O agendamento para os testes pode ser feito através de um cadastro que já está disponível no site da prefeitura. Nos próximos dias, essa funcionalidade também deve ser disponibilizada através do aplicativo Pronto Mobile.